Não aguento mais ficar enfonada nessa cama, nessa casa, já tô com isso desde o ano passado. Ai, que coisa chata. Eu só tô com febre, só tô louca, com nariz estupido e com febre e viada. Qual o problema disso? Que coisa chata. Não aguento mais. Quando que eu ia sair, o que que começou a chuva? Ai, não aguento mais. Não aguento mais.